A gente sempre está em busca do ideal, né, do sonho, porque eu acho que é isso que nos move. O ideal seria não ter mais mortes de jovens nesse país, principalmente de jovens negros, moradores de periferia. São mortes, é o genocídio da juventude negra que mora em favela, em Manguinho não é diferente. O que eu já vim num período de 10 anos, que eu moro em Manguinhos, de jovens que foram mortos em confronto com o Estado, né, é uma enormidade. E a gente precisa enfrentar isso, né, e a dor acaba mobilizando, né, acaba fazendo com que a gente se envolva. Não dá pra ficar passível a uma violação como essa. E aí no debate, no acúmulo, a gente viu que não é desmilitarizar a PM. Desmilitarizar a PM não vai resolver, é desmilitarizar o sistema de segurança pública, que envolve o Ministério Público, né. Ou seja, a gente precisa desmilitarizar a sociedade, o problema é muito maior. Direitos humanos hoje, pra quem mora em favela, é ter direito a se manter vivo. Ou seja, é isso, né, ter direito a vida, né, a gente poder amanhecer, né, quando um jovem negro na favela dorme e se mantém vivo no outro dia, isso é uma vitória, isso é pra ser comemorado.